Você vai ficar chocado, o que eu vou te dizer ao final dessa receita? Primeiro, 300 bebês de açúcar de meditação, dois ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de leite. Meus alunos me mandaram hoje. Você não deve estar entendendo nada, porque eu estou te dando a receita dessa, né? Meu Deus. Agora, por essa ação, duas xícaras de trigo, meia xícara de chocolate, 50% de cacau. Uma colher de fermento que leva ao forno, 185 graus por 45 minutos. Meu, você não está entendendo. Eu só estou te dando essa receita por um motivo. O resultado dessa receita é aumento do colesterol, infarto, inflamação do intestino, doença de rio, doença do coração, doença das células. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com o seu corpo e com a comida. Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus. Verdura no fígado. Ah, você acha gostosa? É Obrigado.